E aí galera, esse é o vídeo da CrumpoPot e hoje eu vou abrir aqui um booster da coleção Pokémon Sol e Lua Elas Inquebráveis. Eu vou abrir esse booster bonito aqui e já volto. Eu abri e veio essas cartas aqui. Veio a carta da Clefairy. A carta do Poliwag. A carta do Ekans. A carta do Lyron. A carta do Sea King. E é uma carta de energia de água. Código. O código tá roxo. Pelo que eu sei, o código geralmente é azul. Pera, deixa eu pegar um negócio ali. Código roxo. Não, na real é roxo todo. Achei que era azul. Então é isso. Foram essas cartas que vieram nesse booster. E tchau.